Boa tarde amigos, estamos começando os Donos da Bola desta quarta-feira e tem muitos assuntos para a gente debater e contar também com a sua participação, rodada final do campeonato brasileiro, importante para ambos, para a dupla granal, mais para o Inter, mas para o Grêmio também tem o seu significado. Obrigado, Libertadores da América, a sua participação e de imediato é o Cadu que está lá na redação com a Central Banco do Esporte. Alô, Cadu, boa tarde. Boa tarde, Meneghete, boa tarde a todos. A repercussão na Argentina e no Uruguai com o Grupo da Morte, o Grupo 2, do sorteio da Libertadores da América 2015 é grande. Fala-se muito na Argentina sobre a possibilidade de dois brasileiros, além do São Paulo, pode ter Inter ou Corinthians e muita lamentação no Uruguai, pobre Danúbio, ficou no Grupo Paulo São Lourenço e esse pode ter Inter e Corinthians. É, é o Danúbio que ficou prejudicado, mas a Libertadores é uma competição traiçoeira, eu costumo dizer isso, e tem, já teve aí várias surpresas ao longo dos últimos anos. Como é que o pessoal de casa participa conosco, Roberta? Boa tarde. Boa tarde, Meneghete, boa tarde a todos. Participem com a gente através do nosso Twitter, arroba Donos da Bola RS, ou acessem a nossa página no Facebook ou também pelo nosso e-mail, donosdabolars.com.br. Participem, a gente está aqui esperando. O caminho internacional começou a ser desenhado ontem, o caminho na Libertadores da América. Mas é o Inter que dará as cores a este caminho no próximo sábado contra o Figueirense. Vou mostrar um pouco aqui de como é que foi esse sorteio. Grupo 4 da Libertadores 2005 com o Internacional vencendo o Figueirense ou fazendo o mesmo resultado que o Corinthians obtiver contra o Criciúma. Tendência é o Corinthians ganhar. Mas vai que o Mano Menezes fique no empatezinho amigo, o Internacional poderia estudar também a este direito contra o Figueirense. O Internacional teria Ebelec, aí um time do Chile, possivelmente Universidade de Chile ou Santiago Andres. E como quarto competidor, o boliviano The Strongest ou o mexicano Monarcas Morelia. Ou seja, seria uma teta. E a vantagem, nesse grupo, a vantagem é poder fazer uma pontuação interessante. Não vou dizer que vai fazer aí 18 pontos, mas talvez 15 pontos, 12 pontos, 13 pontos. E ficar bem graduado para decidir a partir das oitavas, no Mata ou Morre, no Beira Rio. O Internacional tem que vislumbrar isso. Não é só a facilidade de classificação. Pega um grupo fraco, faz uma pontuação interessante, vai ali para, se não primeiro, segundo, terceiro, fica bem pontuado, bem ranqueado e no Mata ou Mata, vem para jogar fora o fato de poder começar Libertadores 15 dias depois, né? Direto na fase de... É. Eu já diria que o Internacional vai participar da pré-Libertadores domingo. É, eu concordo com o Ribeiro. Pode ser. Eu acho que é isso. Eu dou meus cumprimentos. Ai, meu Deus, que medo. Boa tese. Dá certo? Boa tese. Quando é que é a data da pré-Libertadores? Além desta rodada inicial. 4 de fevereiro. E depois a fase de grupos, a partir da metade do mês. É, do final do mês. Uma coisa assim. Segundo a 15. O Baldasco, o teu registro também é emblemático. Ah, e elimina o risco, né, Meneguer? De uma eliminação, ele está mais tranquilo na fase de grupo. Vamos montar um grupo assim, ó. Vamos pegar o mais forte possível que poderia ser esse grupo. Inter-Emelec, Universidade de Chile, e acho que o The Strongest, em que pese a viagem para o México. Mas ainda acho que mais time é o The Strongest. Mas tem dois chatos aí. É uma barbada, gente. É uma chatosa. Não, mas o Emelec e o The Strongest são o share-off. O Strongest tem a altitude. A altitude e o Emelec também, né? Não, não, mas peraí, gente. É um grupo viável. Não, as equipes são... Não, o Emelec não. O Emelec é Guayaquil. O Emelec, nas oitavas, Santa Fé. Esse Júnior já eliminou o Grêmio. O Barranquilha. O Barranquilha? Ele eliminou numa sul-americana? Eu acho que sim. Ele enfrentou o Inter numa sul-americana. Enfrentou o Inter. O 11 Caldas enfrentou o Inter na pré-libertadores. O 11 Caldas foi numa pré-libertadores. O Júnior, ele enfrentou o Grêmio na pré-libertadores. O 11 Caldas, ele enfrentou o Inter, se não me engano, em 2011 na pré-libertadores. Isso. E o Inter passou. Doze. Foi um a zero aqui, dois a dois lá. O Independiente de Medellín já enfrentou o Grêmio, não? O Independiente de Medellín já matou o Grêmio numa libertadores. É, com o Derley no gol, né? Exatamente. Ou o Águilas Douradas, que é um time quase amador. Muito prazer. Bom, mas é pré-libertadores e tem aí times com tradição importante. Não, não. O problema não é a pré-libertadores. O problema desse jogo aí não é... Decide fora. Decide fora. Não, só quero dizer o seguinte. O problema da pré-libertadores não é a pré-libertadores. É o grupo que vai cair na fase. Na fase de grupo. Tem aí, Paulinho? Esse é que é o grande problema, que é o grupo da morte. Classificado daqui vai pra que grupo? Tem aí, Paulo Pires? É. Esse é o chamado, batizado, grupo da morte da Libertadores 2015. O atual campeão, o argentino São Lourenço, que vai jogar agora o Mundial no Marrocos, né? De 10 a 20 de dezembro. O São Paulo, que é bicho papão em termos de competição sul-americana. O Danúbio do Uruguai, que é lá o Tineco, mas... Mas é do Uruguai. É, e aí é... Joga Morir. E aí, Inter ou Corinthians. Nós estamos colocando o Inter porque essa é a trajetória que a gente desenhou com o Internacional chupando bala com o Figueirense no próximo sábado. Mas estamos tropeçando. Esse é o grupo ruim de qualquer jeito. Se for para o país, era para o Inter de São Paulo. É claro que a gente, analisando de antemão, o otimista, ele pode ver por outro lado. O otimista pode ver se tu pega um grupo forte na largada, tu chega melhor preparado para as fases seguintes. Ou chega melhor preparado para o Campeonato Gaúcho. Tá bem. Pode ser. Dá Deus a competição e se mobiliza para o Galvão. De antemão, não tem como não achar que o que era um luxo para o Inter, que era ganhar a vaga direta da Libertadores, virou uma necessidade. Não, a questão do Inter, ela não é só a obrigação da fase de grupos, é que o Inter se cair nesse grupo aí, hoje, dos brasileiros, o Inter é o que entra numa condição inferior na Libertadores. Sim. Então ele pega o campeão da Libertadores e ele pega o São Paulo. Quer dizer, o Inter, ele tem essa desvantagem na competição. O Inter tem que jogar ele a morir no sábado. É que a gente tem uma perspectiva. É uma pré-pré-libertadores. A leitura do Ribeiro, olha, Ribeiro, eu quero te dar os parabéns. Ah, o Ribeiro, olha... A pré-libertadores. Estamos terminando 2014 e o Ribeiro fez uma frase espetacular. O Inter pode decidir se entra na fase de grupos ganhando do Figueirense agora, ou se vai ter que passar por um colombiano. É isso aí. Essa é a definição do governo nacional. É, é, é. Ó, Ribeiro, parabéns. Mas sobre a definição... Apagar das luzes do ano. Não, o Ribeiro não é com mais uma tela. É aquilo que o Baldassi fala, uma vez por um, ele fala até certo. Não, não, mas o detalhe é o seguinte, o Ribeiro não é com mais uma tese dessas aí, é digna de departamento pessoal. É assim, ó. É que o negócio é forte. Então tá aqui pra isso, viu, Guilherme. Sobre a definição do Inter hoje ser o pior dos classificados a Libertadores. É verdade. Mas por algumas contingências... Não, pelo caso dos brasileiros, né? Dos brasileiros. Dos brasileiros. Dos brasileiros. Mas a perspectiva, ela é que essa não seja uma condição a se manter no próximo ano. Primeiro, porque na nominata, o Inter, a mim hoje, não me parece ser o pior. Ele se tornou pior por conta de um trabalho desorganizado do seu treinador. O Inter vai ter um novo treinador, vai ter uma nova ideia. O Nilmar começando uma temporada. Tem muita coisa que faz com que o Inter tenha mais possibilidade de chegar na temporada. Olha, eu gosto de um treinador, independente de quem ganhar a eleição. A gente sabe que o Abel vai falar aí, possivelmente no sábado, depois do jogo. Mas se o Tite e o Chico estavam participando agora do jogo aberto na Renata, o Tite está especulado também no Corinthians. Sim. Se o Tite fecha com o Corinthians, e se os especulados forem esses, Mano Menezes, Cuca, o próprio Abel, a rejeição que vai ter em cima de Cuca e Mano Menezes, eu acho... Ser grande? Eu acho que vai ser grande. E aí eu não descarto que o Abel permaneça. Mas de novo a torcida do Inter cometeria esse erro da rejeição ao Cuca? De novo? Não, não, não. Como de novo? Acho que não tem mais rejeição. Não, não, antes ninguém queria o Cuca. E antes não era para o Cuca. O Cuca, quando foi cotado para o Internacional, no primeiro jogo dele no Grêmio, ele estava quase se demitindo. No primeiro jogo dele no Grêmio. Não, não, não. Nós estamos falando de 2011, Daniel. Era um pouquinho. Em 2011, ele foi cogitado. A torcida do Inter impediu que o Cuca fosse contratado por o Inter. Ele foi para o Atlético Mineiro e foi campeão do Inter com o Anélite. Só que tu não esperava que o Cuca fosse ser campeão, porque o Cuca naquela hora não tinha condição. Desculpa, não tinha sim. Eu dizia que tinha e eu briguei com a torcida do Inter na época. Eu achava e acho que o Cuca é um bom técnico. Hoje o Cuca tem outro nome, né? Hoje, né? Não, o quê? Eu prefiro o Abel Braga. Não, não. Assim, ó. Eu não sei se tu vai ter essa chance de escolher. Eu não sei se é isso. Não, não sei. Eu sei que nós vamos falar especificamente do Abel depois. Eu acho que a base do que o Inter precisa fazer neste momento, a primeira é a seguinte, trocar o treinador. Depois, tudo que você tem. Vamos discutir isso aí, porque depende, né? Depende. Eu também acho. Mesmo contestado, o técnico, no início, antes do Campeonato Brasileiro, o técnico Abel Braga, colocou o Inter na Libertadores. Com o Abelão, o time foi campeão gaúcho, mas não realizou o sonho do torcedor de um título nacional. Acompanhe. Após a vitória, por 3x1 contra o Palmeiras, no Beirar Rio, Abel Braga disse que já sabe o que fará em 2015. A decisão já tomei. Assinei o contrato de um ano, vou cumpri-lo. Se tiver que ser mais dois, três, maravilha. Ou se tiver que parar por aqui, vai parar. O que ele vai fazer no futuro, a gente não tem certeza. Mas o que ele fez na temporada, isso sim a gente sabe. O treinador iniciou 2014 no comando do clube. O primeiro objetivo era conquistar o Campeonato Gaúcho, e ele conseguiu. Com direito a goleada em cima do Grêmio, o time se sagrou tetracampeão estadual. Aí, o próximo campeonato que foi disputado foi a Copa do Brasil. A equipe acabou eliminada pelo Ceará na terceira fase da competição. O rival venceu o primeiro jogo no Beirar Rio por 2x1, e no Castelão, mais uma vitória por 3x1. Como consolo, o time de Abel foi premiado com uma vaga para a Copa Sul-Americana. Só que mais uma eliminação aconteceu, e foi para o Bahia. O primeiro jogo acabou em 2x0 para os baianos do Beirar Rio. Abel ficou com a missão de reverter o placar na Arena Fontenova. Então, escalou Rafael Moura e o Einton Paulista no ataque. Algo que não deu muito certo. O jogo terminou empatado em 1x1, e com o resultado, o time deu adeus à competição. Restou apenas tentar o título do Brasileirão. Depois de inúmeras rodadas no G4, perdeu o Grenal na Arena e acabou fora da zona da Libertadores. Mas, depois de três vitórias seguidas contra Goiás, Atlético Mineiro e Palmeiras, confirmou de vez a vaga no principal torneio da América em 2015. É aquilo que eu te falei antes aqui. Se conseguíssemos, seria uma conquista sem troféu. Agora, o último objetivo é garantir a vaga direta. Algo que pode acontecer neste final de semana se o Inter vencer o Figueirense. Então, Colorados, Abel deve permanecer no Inter na próxima temporada? Ele já tem a resposta. Se vai haver continuidade, não depende só de mim. Se não vai haver, também não depende deles. O contrato tem que ser feito em comum acordo. Mas, estou extremamente orgulhoso daquilo que eu vi, daquilo que eu vivenciei. E o que eu sei daquilo que o Inter for no ano que vem, eu sei que neste ano eu colaborei bastante. Mas a gente só vai saber quando o Brasileirão chegar ao fim no próximo final de semana. Eu não vou analisar a situação de forma epidérmica, exagerada, com paixão. A gente tem aqui na Bandeirantes paixão pelo Abel e um pouquinho de ódio, de raiva. Não, não vou analisar. Vou tentar ser ponderado. Eu acho que o Abel encerrou este ciclo. Acho que ele deveria sair. Mas, se o cenário nacional não apresentar uma alternativa melhor do que o nome dele para mobilizar, para organizar o menor time, aí eu fico com o Abel. Por exemplo, eu acho que o Abel poderia ficar se a única opção for o Kuka. Mas não é só o Kuka que tem. O Inter tem que ser competente. Tem que contar um técnico do tamanho, por exemplo, do Internacional. O Tite... É, isso aí. E eu sou bem prático. Tite, beleza, pode trocar. Pode pegar o Tite, tu pega o Tite, beleza. Fora o Tite, eu ainda prefiro o Abel. Mas eu não sei o que os dirigentes que concorrem à presidência do Internacional, que de fato são oriundos do mesmo grupo, são oriundos do mesmo grupo, liderado pelo ex-presidente Fernando Carvalho, não conversam. Encar, tu quer o Tite, eu também quero o Tite. Então vamos fechar. Eu não sei a terça-feira. Isso aí seria uma coisa bem fácil de fazer. Eu não sei por que eles não tentam. Senão o Inter vai ficar uma semana esperando a eleição para definir. Eu não estou conseguindo entender o raciocínio, Ribeiro. Acho que concordamos, tirando o rec, concordamos todos nós que o trabalho do Abel não foi bom, né? É, foi insuficiente, meu filhão. Poderia ter sido melhor. Se não foi bom, tem que mudar. Mas acontece que não é só ele o problema. Não, não. E as circunstâncias. Não é só ele o que é circunstâncias. O tipo do Inter tem carências importantíssimas. Esse assunto, eu confesso para vocês que me desgasta um pouco, porque me vem a vontade de berrar, de gritar o quanto o Inter precisa trocar o seu treinador. Por qualquer um. Gente, é o que eu disse. São duas coisas separadas. A primeira, precisa sair o Abel. A segunda, contratar alguém. O contratar alguém, aí a responsabilidade. E o risco de contratar um pior que o Abel? Não há. Nenhum risco. Ah, sim. Nenhum risco. Aí também não dá, né? Nenhum risco. Você vem claro, tá? Eu vou dar, assim ó, vou dar a minha ordem. Saindo o Abel, resolvido o primeiro grande problema. Tite, Mano, Klemmer que foi citado é melhor. Klemmer. O Osvaldo de Oliveira que foi citado nesse momento seria melhor. O Kuka seria melhor. Qualquer, olha... Tu vai chegar ao extremo e dizer que não bota ninguém, né? Deixa sem ninguém, deixar cargo, vaga, melhor, né? Não, não. Sem ninguém não dá pra deixar. Mas tu pensou, hein? Tu pensou, hein? Sem ninguém não dá pra deixar. Gente, tudo bem. Não, só pra deixar... Não, 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 eu respeito a tua opinião, é democracia, é democracia. Eu quero deixar isso bem claro, até pra não parecer... Não. Mas tu não gosta do Abel. Exatamente. Não é, por exemplo. Eu acho o Abel um treinador vitorioso, um treinador que no que diz respeito à questão de...